Olá, seja muito bem vindo ao canal Play Tutoriais e no tutorial de hoje eu vou ensinar você a como baixar e instalar o Photoshop CS6, ok? Então vamos lá, primeiramente abra seu navegador, certo? Clique no link de download que está na descrição deste vídeo, ao clicar nele você será redirecionado para esta página, a página de nosso site PlayTutorials.com, certo? Entre outras coisas, você pode ver em nossos sites, aplicativos utilitários, jogos, softwares, entre outras coisas, além de baixar o Photoshop, dê uma vasculhada e veja o nosso conteúdo, ok? Então aqui, vamos voltar ao tutorial, a gente tem dois botões, o primeiro botão é destinado ao download em si do Photoshop e o segundo destinado na tradução, certo? Lembrando que o download do Photoshop em si, ele é feito através do aplicativo Torrent, então baixe esse aplicativo e instale no seu PC, clique no primeiro botão para baixar o Photoshop, aguarde 5 segundos nesta página, clica aqui em fechar propaganda, iniciar o aplicativo, o navegador irá pedir uma solicitação para iniciar o aplicativo Torrent, clique em OK, bom, aqui ele começará a baixar, eu já tenho, vou cancelar, certo? No seu caso, no seu caso, você irá esperar até o termo download, ok? Vamos fechar aqui, vamos clicar no botão de tradução, para a gente baixar a tradução, aguarde 5 segundos e clique em fechar propaganda, clique nesse pequeno botão aqui para efetuar o download, eu não vou fazer, porque eu já tenho todos os aplicativos no meu computador, vamos fechar, bom, ao termo dos downloads, você irá irá a pasta onde os arquivos foram salvos, certo? No meu caso, já está tudo aqui bonitinho, certo? E dentro da minha pasta do Adobe Photoshop, eu tenho todos os arquivos necessários, dentre eles eu tenho minha tradução, que eu coloquei em uma só só pasta, e no caso de você, a tradução e o Photoshop irá separado, ok? Então vamos lá, abra a pasta Adobe SS6, essa pasta Adobe SS6, ela está dentro da pasta principal, que é a Adobe Photoshop SS6 13.0.1 final, ok? Abra ela, clique em Adobe SS6, certo? E depois, execute como administrador o setup, enfim, a instalação está iniciando, E depois, clique em avaliar, Bom, nesta parte, eu peço que você se desligue da internet, retire o cabo do estado do computador, que estiver conectado a uma rede Wi-Fi, desconecte, ok? Porque senão, será pedido que você entre com uma conta, certo? E se você não quiser criar essa conta, se desconecte da internet, certo? Depois de se desconectar, clique em aceitar. Bom, como eu estou conectado à internet, ele está pedindo que eu entre com uma conta, certo? Como eu já tenho essa conta criada e salva, ele vai direto para a instalação, no seu caso, você está desconectado da internet, então ele não vai pedir que crie nenhuma conta nem nada, ele vai direto para essa tela aqui, e você clicará em instalar. Eu vou avançar um pouco o vídeo, para que o tutorial não fique muito extenso. No final da instalação da aplicação, eu estarei voltando. Bom, ao terminar a instalação, clique em fechar. Bom, agora a gente vai instalar o Crack. Para isso, volte a pasta e vamos em CrackCat. Vamos entrar nessa pasta, certo? Verifique se seu sistema é de 2 ou de 104 bits. No meu caso, é 64 bits, então eu vou na pasta de 64 bits, e vou abri-la. Vou copiar esse arquivo, vou vir no diretório de instalação do Photoshop, que é no disco C, arquivos e programas, Adobe e Adobe Photoshop CS6. Vou copiar esse arquivo aqui dentro, colar no caso, desculpa, eu vou colar esse arquivo aqui dentro. Vou clicar em substituir o arquivo no destino, continuar, pronto, está craqueado. Agora a gente vai deixar em português. Vamos até a tradução, no meu caso, está em disco C, usuários, meu nome de usuário, e downloads. Crackamos, vamos até o arquivo de tradução que você efetuou o download junto comigo. Vamos extraí-lo. Logo após extraí-lo, vamos abrir. terá uma pasta com o nome ptbr, certo? Você irá copiá-la, voltará o diretório de instalação do Photoshop, virá em locales, e colará essa pasta. Vou clicar em continuar. Bom, essa pasta aqui, em LL, clique nela, e recorte. Cole alguma pasta aí, de preferência, eu vou colar na área de trabalho. Pronto. Feito isso, a gente vai abrir o Photoshop. Vamos lá, no diretório de instalação, discurso C, arquivos e programas, Adobe, do Photoshop S6. vamos no ícone Photoshop, vamos enviar esse ícone para a área de trabalho. Vamos fechar aqui, e vamos executá-lo como administrador. Bom, verifique que o Photoshop está tudo traduzido, certo? Essa é a última versão lançada até agora, ok? E se gostou do tutorial, dá um like, compartilhe o vídeo, e se tiver mais alguma dúvida, deixe aí nos comentários, eu vou estar lendo todos os comentários, e provavelmente, se for uma ideia boa, eu estarei fazendo um tutorial, para sanar essa sua dúvida. Então foi isso, tchau! 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 Tchau!